Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e agora o primeiro vídeo de detalhamentos nos novos itens da semana lá na tenda do Reda. Antes da gente começar, já deixa aqui o seu like absurdo que ajuda muito o trabalho que a gente faz. Se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje e não se esqueça de ativar o sininho também de notificação pra não perder nenhum conteúdo que postamos aqui, beleza? Quer ajudar o canal financeiramente todos os meses? É só você clicar no botão Seja Membro e aproveite todos os benefícios que temos disponíveis, tá? Ajuda o Lil a não depender só do AdSense que tá hoje. Vamos lá! Vamos dar uma olhada aqui no Reda e ver o que a Ubisoft colocou pra gente aqui nessa primeira semana de junho. Ué, faltou um item? Eita, acho que faltou um item. Eita, bigorna, faltou um item. Bom, na seleção diária, né, você tem aí 20 horas pra poder resgatar a armadura de hartueiro. O torso, que na verdade não é nada mais, nada menos que um recolor do Galoglac mítico. A gente já fez vídeo sobre isso, já falamos um monte, já reclamamos e tal. E ele existe em loja pra venda, tá? Se você tá completando o set, tá aqui pra você pegar. Fora isso, mano, olha que legal! Olha que legal! O elmo do Cavaleiro da Távola Redonda tá disponível pra você pegar. É a segunda peça desse traje que a Ubisoft coloca. Semana passada, ou retrasada, se eu não estiver enganado, veio as braçadeiras, né, do conjunto. E hoje tá aqui o elmo por 120 opalas na troca, tá? Lembrando que o conjunto, né, completo vai te dar aí acesso a um boost de ataque especial. Bom, após, ou melhor, um boost de ataque após um ataque especial. Que é aquele que é, bom, aqui no caso do Playstation, né, é segurando o L2, tá ligado? O L2 ou o L1? Eu acho que é L1, se eu não me engano. Ele segura, né, e dá um golpe especial ali, é isso aqui. Depois que você fizer isso, estando com todas as peças, você ganha um boost. E também, é, dano reduzido em 50%. Massa que você tem uma armadura pra fazer um ataque bom, e também uma defesa boa. Depois disso, você tem a Fênix, olha aí. A Fênix, ela é uma skin pro conjunto... Eu não lembro de que conjunto que ela é, mano, mas depois a gente dá uma olhada na loja, tá? Mas ela é uma skin pra Sunni, toda pegando fogo e tal, uma das mais bonitas, na minha opinião, tá? Calças místicas. As calças místicas, praticamente, é a mesma calça daquele traje, o Ein-Hen-Harr, que é dos guerreiros caídos, só que com cor diferente, tá? Por 100 opalas. Há uma tatuagem do conjunto Taranis, tá? É, mais ou menos, né? Eu não curto muito a tatuagem, mas ok, não é tão feia. Essa tatuagem em questão, ela cobre bastante as costas e eu acho legal. Independente do desenho, né? Essas que cobrem bastante eu acho legal. Por 35 opalas. E pra finalizar, você tem o escudo do conjunto Taranis. A ira de Deus aumenta o atordoamento depois de um bloqueio. Então você fazer par ela com o martelo Mjolnir, que tem o foco em atordoamento, é Stonks, mano. Vamos sair daqui. Até outro dia. Eu não consigo ficar sem imitar ele. E na loja, galera, olha só. Vamos ver aqui. Propriedade... Complementos. É complementos? Ou é pacotes? Peraí, mano. Peraí, 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 peraí. Ó, bugou a minha loja, galera. Eu ia mostrar pra vocês. Mano, eu vou até sair. Eu vou até pro menu principal. Porque agora há pouco eu entrei na loja antes de fazer o... O vídeo, né? E mostrou pra mim o conjunto novo que chegou na loja. E agora eu acessei e ia mostrar pra vocês. Até comecei falando, vejam só aí no fim. O jogo me trollou, né? Vamos ver se voltando pra tela principal ele carrega com o servidor. E traz o item novo da loja. Vamos lá, SSD. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Loja. Mano, que bugado, velho. Que bugado. Galera, ó, pra vocês verem que não é mentira o que eu tô falando aqui, eu tirei print, mano. Ó, eu tirei print, porque eu vou postar no Twitter. Olha só, olha quem chegou na loja hoje, ó. Mano, o jogo bugou pra variar, né? Bugou. Mas olha aí, ó. O pacote do Cavaleiro Izo, ele entrou hoje na loja. Pode ser que se eu fechar o jogo e abrir de novo, pode ser que se eu fechar o jogo e abrir de novo, né? Ele vai aparecer lá. Mas testem aí e vejam se aparece pra vocês também, beleza? Mas, ó, tá aqui o print pra provar. Eu tirei minutos antes de começar o vídeo. Ele tá custando 2 mil relics e já era o que eu tava esperando, mano. Esse traje aqui, cheio de prequetel, eu duvidava que eles iam fazer por 1.500. E é isso mesmo, é 2 mil relics. Se você quiser ver o traje em detalhe, pesquisa aí. Traje Izo Gamer Liu Games, você vai ver... Valhalla também coloca isso, que você vai ver no YouTube. Nós já fizemos vídeo dele em detalhe, mostrando tudo que ele proporciona, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Mas tá aí, entrou na loja hoje. Eu ia mostrar aqui certinho, mas o jogo me zoou, mano. Ó, vou sair, vou entrar na loja de novo. Vamos ver... É, olha lá. Tá, tá zoado. Era pra ele já aparecer aqui em pacotes, ó. Mas tá bom. É, e... Só pra ver o Fênix, mano. Eu não lembrei de onde ele era. Ah, cadê, 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 cadê você? Não é o dragãozinho. É o Fênix, velho. Cadê? Aqui, ó. Ele é daí, ó. Ele é do pacote Brasa de Hell, beleza? Então esse é o que você vai pegar hoje. Se você quiser, né? Se eu não me engano é por 100. Opalas, beleza? Mas eu, Calil, eu completaria o meu traje da távula redonda pegando o Elmo, cara. Esse Elmo aqui que tá disponível lá hoje. Você pode pegar por 120, 130, não me lembro certinho, mas é isso aí, ó. Beleza? Então é isso aí, guys. Mas falem pra mim, o que vocês vão pegar dessa vez, se é que vão pegar alguma coisa, né? Ou se acham mais interessante e está esperando aí uma próxima oportunidade. Comentem no vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios exclusivos, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!